A decisão foi unânime e saiu na noite de ontem. O Tribunal Superior Eleitoral caçou o mandato do deputado federal Deltan Dallagnol, do Podemos, o deputado mais votado do Paraná nas eleições de 2022, com 344 mil votos. Cabe recurso da decisão, mas Deltan Dallagnol terá de sair do cargo eletivo, ocupado há três meses. Proclamo o resultado. O Tribunal, por unanimidade, deu provimento aos recursos ordinários para indeferir o registro de candidatura do recorrido Deltan Martinácio Dallagnol ao cargo de deputado federal, comunicando-se de imediato ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná para imediata execução do acórdão, independentemente de publicação, mantendo-se o cômputo dos votos em favor da legenda. A decisão deverá ser cumprida imediatamente e os votos recebidos pelo parlamentar na eleição serão computados para a legenda. Dallagnol atuou como chefe da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, em Curitiba. A elegibilidade foi contestada pela federação formada pelo PT no Estado e o candidato a deputado, Oduvaldo Calisto. Antes de chegar ao TSE, a ineligibilidade de Deltan foi rejeitada pela Justiça Eleitoral do Paraná. Ambos sustentaram que o ex-procurador não poderia concorrer às eleições por ter sido condenado pelo Tribunal de Contas da União, no caso das diárias pagas à Força-Tarefa. Além disso, segundo a acusação, Deltan também não poderia ter concorrido por ter saído do Ministério Público Federal durante a tramitação de processos administrativos disciplinares contra ele no Conselho Nacional do Ministério Público, quando já havia sido condenado pelo Conselho à pena de censura e de advertência e ainda tinha 15 procedimentos diversos em tramitação. Para o ministro, o objetivo de Deltan foi fazer uma manobra para evitar a perda do cargo e o enquadramento na lei da ficha limpa. São inelegíveis para qualquer cargo eletivo pelo período de oito anos os membros do Ministério Público e do Poder Judiciário que, alternativamente, tenham sido aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória, tenham perdido o cargo por sentença ou ainda tenham pedido exoneração, que é o caso, ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar. O advogado Leandro Rosa, representante de Deltan, disse que o deputado estava apto a concorrer às eleições e que a decisão do Tribunal de Contas contra ele foi suspensa por uma liminar da Justiça Federal em Curitiba. O advogado afirmou ainda que o pedido de exoneração feito pelo ex-procurador foi realizado após o Conselho fornecer uma certidão que confirmou não haver processos em andamento. A defesa confirmou que o ex-procurador recebeu pena de advertência e de censura pelo Conselho, mas as penas foram cumpridas e os processos encerrados. Nas redes sociais, Dallagnol se manifestou através de uma publicação, abre aspas, 344.917 vozes paranaenses e de milhões de brasileiros foram caladas nesta noite com uma única canetada, ao arrepio da lei e da justiça. Meu sentimento é de indignação com a vingança sem precedentes que está em curso no Brasil contra os agentes da lei que ousaram combater a corrupção. Mas nenhum obstáculo vai me impedir de continuar a lutar pelo meu propósito de vida, de servir a Deus e ao povo brasileiro. Fecha aspas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí